Começa agora o programa de Duarte. O Duarte que fez no Procon, fez no Viva Cidadão e vai fazer muito em São Luís. Aqui tem quase tudo. Boas calçadas, iluminação pública, coleta de lixo, acesso à diversão e lazer. Aqui falta quase tudo. Asfalto, esgoto, ônibus, acesso ao lazer e à cultura. E por que sobra recursos para investir no lado rico e falta para cá? Porque São Luís nunca teve um prefeito que veio de baixo, que veio da periferia. Conhece de verdade a realidade das pessoas. Vou governar para todos, mas colher especial para a periferia. Duarte vai acabar com as filas na saúde. Quem estiver esperando há mais de 90 dias vai ser atendido em convênio com clínicas particulares. E a Prefeitura vai pagar a conta. Quando você ganhar, você me aparece. Não é para me impedir nada, é só para me agradecer a Deus. Duarte vai reformar e aparelhar as escolas. Se você vai ganhar em nome de Jesus, eu estou com você. Duarte vai a recapiar ruas e asfaltar ruas de terra. Quanto de você ter da época do procuro. Ô, coisa boa. Obrigado. Duarte vai a concluir a renovação da frota e construir abrigos nas paradas de ônibus. Hoje eu espero em vocês e estou com você. Amém. Duarte vai a construir shoppings de serviços nos terminais de integração, gerando emprego e renda para a população. Para fazer isso, vou renegociar todos os contratos da Prefeitura, reduzindo gastos e desperdícios, fazendo sobrar dinheiro para quem mais precisa. Duarte coração, Duarte lutador, bora resolver. Duarte Prefeito.